Parou, 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 deixa eu te perguntar uma coisa, você tá afim de ganhar uma CB400? No canal do Chico Sepúlveda, tá rolando uma rifa de uma CB400, lá você pode comprar as cotas e concorrer a essa moto. Você vai estar ajudando eu e o Chico a fazer um documentário sobre a Patagônia. Então todas as pessoas que comprarem uma cota ou mais da CB400, além de concorrer a essa bela máquina, vai participar do grupo fechado do Telegram. Faça parte dessa aventura, vem na garota com a gente, conto com a ajuda de vocês, hein? Vamos pro vídeo então, meu filho! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal!